Olá, eu sou Melissa Norange e este é o último vídeo de 2016. Ano 2014. Eu, no fim do ano, fazendo uma belíssima postagem no meu perfil de boy, que eu só tinha esse naquela época, no Facebook, falando que, embora 2014 tenha sido muito difícil, e principalmente na eleição, eu estava com esperança de que em 2015 a Dilma Rousseff botasse seu mandato um pouco mais à esquerda, já que um monte de seus aliados políticos de extrema-direita e do PNDB estavam flertando com o Aécio Neves no segundo turno. Uma coisa meio, atiro para todos os lados, o que foi eleito é meu, né? Então está tudo bem. Pois bem, eu fiz essa postagem com muita esperança de que a Dilma ia fazer um excelente segundo governo, falando, não, gente, vai dar tudo certo. E aí, o que aconteceu? Deu merda. E aí a minha esperança, a minha expectativa, aquela vontade louca de ser feliz foi por água abaixo, né? Em 2015 foi um ano tenebroso, em 2016 teve cartinha de vício decorativo, teve golpe, a gente aqui o quê? Se ferrou, não é mesmo? Ferramos todos nós. A chance de um governo mais à esquerda foi definitivamente descartada. Nós temos um nosferato na presidência. Ou seja, de que adiantou a minha esperança? Nada. Por quê? Porque eu fiquei esperando sentadinha na minha cadeira. E isso, meu amor, não leva ninguém a lugar nenhum. É muito importante que a gente desassocie a palavra esperança do verbo esperar. Porque ter esperança não pode ser sinônimo de eu vou ficar na expectativa de qual coisa boa vai acontecer por mim enquanto eu tô aqui rezando pra qualquer sã, pra qualquer Deus, pra qualquer entidade que vai interceder a meu favor. Amores, essa esperança não vai levar a gente a lugar nenhum. Pare imediatamente de criar esse tipo de expectativa de ser essa pessoa esperançosa, porque nós não temos nada na nossa vida nos dirigindo pra esse lugar. Ter esperança não pode ser sinônimo de ficar passivamente esperando que algo aconteça. Não pode ser só good vibes, não pode ser enviar bons pensamentos, não pode ser amém. Não pode ser, não pode ser. Estamos num momento histórico muito difícil, tá? 2016 está acabando, está complicado viver, não está sendo fácil pra ninguém, tá? Ninguém que assiste esse vlog, por exemplo, imagina que pra ninguém que tá assistindo, tá bom. Eu tenho certeza absoluta que o Sérgio Moro não assiste esse vlog ou eu já estaria presa há muito tempo. Então, pois bem, quem está me assistindo sabe que não está nada fácil, tá? E não adianta a gente ficar esperando que alguma coisa vá acontecer. Não, mas esses tempos, né? História cíclica, depois daqui uns anos, não dá pra esperar, entendeu? Não dá. Não dá pra esperar que a história vai corrigir os rumos estranhos que nós estamos tendo nesse momento no Brasil. Não é mais possível. Eu tenho total certeza que esse negócio aqui tá causando uma luz direta ali. Esse ano, por exemplo, não vai ter post falando, gente, não, olha só, tá ruim. Mas ano que vem, coisas vão melhorar, né? Uma nova vida nova. Com certeza a Lava Jato vai prender pessoas do PSDB. Com certeza os novos prefeitos que vão assumir não vão ser tão ruins quanto a gente tá esperando. Não é a direita vencer, mas vai que ela se compadece da gente e fala, não, cadinho deles, não é mesmo? Vão dar ajuda pra essas minorias. Porque coitadas, né? Não é a esquerda no meu jeito, sou eu aqui, né? Que tem ligações com as igrejas pentecostais, sou eu aqui que tem ligações com a polícia, sou eu aqui que tem ligações com as partes mais escusas da política internacional, nacional e etc. Que vou salvar, não vai. Gente, não vai, tá? Essa esperança não pode ter. E aí você que já tá ficando deprimida, né? Com esse vídeo, tá se arrependendo de dar play nesse vlog, tá aí tristonha, olha pra mim e pergunta. Melissa? Ah, Melissa, quer dizer que é pra abandonar toda a hope? Não tem esperança de nada? Que nada vai melhorar? Não é isso que eu tô falando, tá? Não é. É pra gente ter outra forma de esperança. Pra gente ressignificar essa esperança. Essa esperança tem que ser uma energia motriz pra que a gente faça coisas. Não com a certeza de que elas vão melhorar, com a certeza de que algo vai interceder por nós. Mas nós mesmos e nós mesmas fazermos coisas pra melhorar a nossa situação, tá? É pra ir na manifestação, sim. É pra falar de política no trabalho, na mesa, na família, no domingo, na igreja, sim. É pra você se indignar, sim. É pra você não ficar esperando que um super juiz, um super prefeito, um super vereador resolva a sua vida. Não. É pra você fazer os atos diários da sua vida, uma militação, uma batalha. E é essa esperança, essa energia de dentro que faz a gente se mexer. O que eu tô falando não é uma esperança sinônimo de esperar. É uma esperança sinônimo de eu vou fazer acontecer. Porque se a gente não tiver vontade, energia, o ímpeto, o tesão de fazer as coisas acontecendo e ficar só na expectativa, nós vamos ser atropelados pelo trator da história. E o trator da história é pilotado por um político de direita. Não tô aqui falando que só existe essa forma de viver, de fazer militância, mas é pensar o que eu, o micropoder que eu tenho, nas pequenas atitudes que eu posso fazer, nas coisas que eu posso modificar à minha volta, faço para um mundo melhor. Entendeu? Entendeu? Não é difícil. Não é uma grande revolução. Na verdade, eu queria uma grande revolução. Cair entre nós, eu queria uma enorme revolução. Eu queria uma revolução zona. Mas na falta de uma revolução zona, vamos aqui fazer as revoluçõezinhas do dia a dia, né? Vamos tentar desconstruir as ideias preconceituosas dos colegas trabalhantes. Vai conseguir difícil. Muito difícil. Mas vamos ser um incômodo, tá? É para não esperar Messias, é para não esperar o Apocalipse, é para fazer. Vamos fazer as coisas. A única esperança que eu tenho, e o que eu preciso dizer no final do vídeo, é que vocês compartilhem esse vídeo, se gostarem, entendeu? Curtam, botem nas suas timelines de todas as redes sociais possíveis e imaginárias. Se inscrevam nesse canal, clicando na máscara que está aqui no seu vídeo. Porque se você não fizer a propaganda de mim, o que é que vai fazer? Né? Tá? 2017, a gente quer aprender o quê? A fazer a propaganda do canal. Pois é. Era só isso que eu tinha para dizer. E beba muito no Réveillon, porque a gente está precisando, tá bom? E aí Não vou chegar a 2017. Tome. Cofre.